Aqui na praça do bairro do Tomba, o caixa eletrônico do Banco do Brasil foi alvo dos bandidos por volta das 3 horas da madrugada deste sábado. Este mesmo caixa que foi totalmente danificado foi alvo da bandidagem no dia 13 de dezembro do ano passado, quando por volta das 3 horas da madrugada colocaram bombas e explodiram o caixa do Bradesco que até hoje não foi ativado. O caixa estava exatamente nesse local. E agora os bandidos voltaram a desafiar a polícia, explodindo totalmente o caixa eletrônico do Banco do Brasil. O caixa ficou totalmente danificado e segundo moradores que não querem falar a nossa reportagem, as pessoas estiveram logo cedo, depois que ouviram o barulho e pegaram até dinheiro que estava aqui na calçada, na praça do bairro do Tomba. Observe ali a situação do caixa eletrônico que foi totalmente danificado esta madrugada. Destroço isso aqui no local. Ali onde ficava o caixa eletrônico. A parte superior onde ficava o caixa também foi totalmente destruído. Várias pessoas aqui no momento, mas ninguém quer falar a nossa reportagem sobre este fato. A gente vai observar aqui a tampa, o cofre do caixa eletrônico que foi arremessada devido à explosão a cerca de uns 30 metros. É uma tampa bastante pesada que segundo moradores pesa cerca de uns 40 quilos. Aqui no local ninguém fala nada sobre esta explosão. Ali tem... Onde funcionava o módulo da polícia é militar. Observe a situação que se encontra o caixa eletrônico. Mais uma vez, a praça do Tomba volta a ser alvo da bandidagem na cidade de Feira de Santana. Tchau. Tchau.